No bairro se estica tipo é massa, não passa nome da confiança Não gosta que lhe mandam na praça, no fundo é só uma garacassa Não posso passar sem dar confiança, sai 7, só volta 21 Ela, mexe com a minha estrutura Ela, me deixa com a manua Ela, me abana o pipito Me abana o pipito, me abana o pipito Me abana o pipito Me abanam o pipito, babanam o pipito, babanam o pipito Mano disse DJ Pode buscar na rua um burguê, se em casa você é nenê Pode buscar na rua um burguê, se em casa você é nenê Che, tá canta café, vamos cojamos branque, tázabala burguê, tázabala burguê Ela, me suco a minha estrutura, ela, me desha com a nua, ela Ela, me abanam o pipito, me abanam o pipito, babanam o pipito Mas nunca deu certo, namorado me pausa, namorado me pausa Ela, me desha com a nua, ela, me abanam o pipito, babanam o pipito Santas Produções E a tropa da baga Boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau